O Teatro de Almada criou um ciclo dedicado a jovens criadores, em que chamou Sala Experimental. Por um lado, o título Sala Experimental remete pelo espaço físico onde o ciclo irá decorrer, por um outro lado, criou-se um espaço de experimentação, um espaço de convergências de linguagens contemporâneas. São dez jovens criadores que irão apresentar dez novas criações. O Teatro de Almada criou um ciclo irá decorrer, C chioco irá absorba com o ciclo irá escola tamp skoal. Por um Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Abertura Abertura Relativo A Companhia Nacional de Bailade vai regressar ao Teatro Municipal da AMADA no próximo mês de dezembro de 2012. aliás, como já vem sendo o hábito todos os anos. Desta vez será para dançar a produção de A Bela Dormecida, um espetáculo de Natal por excelência. Esta é a nossa produção da Companhia Nacional, para além da belíssima música de Tchaikovsky, que conta com a coreografia do atual diretor artístico da Companhia Nacional da Holanda, Ted Branson, e com os belíssimos figurinos e cenários de António Lagarto. Eu gostava de aproveitar também esta oportunidade para desejar as rápidas melhoras a Joaquim Bonito e também desejar força e coragem à atual equipa do teatro para continuarem e prosseguirem o trabalho deste homem extraordinário.